Olá minha gente, sexta-feira da primeira semana do Tempo do Advento. Muito obrigada pelo seu carinho, obrigada você que está inscrito aqui no meu canal, você que vem aprender o Salmo responsorial, o Salmo do dia, o Salmo da semana. E o Salmo de hoje, o Salmo 26, belíssima canção, canção bonita, está em ré menor, o Senhor é minha luz, é minha luz e salvação. Vem comigo e vamos cantar bonito, né? Vamos cantar. Comecemos então pelo refrão. Olha, ré menor. Toda a igreja agora. O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação. A primeira estrofa é a senhora. O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação. De quem eu terei mento? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu terei? Perante quem eu terei, cadê-nos? O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação. A segunda estrofa é a senhora. A segunda estrofa é a senhora. O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação Terceira estrofe Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera o Senhor e tem coragem Espera no Senhor O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação Coisa linda, o Senhor, o Senhor é minha luz, é nossa salvação Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te proteja sempre Eu aguardo você amanhã para mais um Eu Sou Mudinho com a Val Aqui no meu canal, tchau! São momentos de graça e luz Manto se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está ausente São momentos de graça e luz Tchau!